Através do trabalho dele, do Sr. Duarte, eu consegui realizar meu sonho, que foi o Botas de Volta-se Nova. Eu não estava tendo condição financeira de colocar, então essa foi uma oportunidade que eu achei de colocar. Feliz, com certeza. Só tinha que agradecer a ele e vocês, pelo trabalho de vocês e o dele. Legenda Adriana Zanotto